Galera, eu estava aqui no meu leilão de novo e olha o que eu acabei de achar, é isso mesmo galera, um Pagani Zonda V12 aspirado Pra quem não sabe mano, o Pagani Zonda 5, que beleza, 2009, ele tá aqui com os pneus de Rio Aira, pegando 800 cavalos, 730 Nm de torque com um V12 Aspiradex do Zonda R mano Mano, vamos pegar mano, vamos pegar, ele tá todo destruído, deixa aí embaixo a descrição do acidente, do que pode ter acontecido com ele E bora reformar né, esse V12 aqui desse Pagani Zonda Ele conta no leilão hoje, preço mínimo, preço estimado de 51 mil, acho que ele vai sair mais caro que isso Ele tá com uma estrela todo destruído e a gente vai reformar ele agora, deixa seu joinha Saiu pra mim por 66,288, eu sabia que ele ia sair mais caro Ele tá com 99 mil quilômetros rodados, é um 2009 mano, o que será que aconteceu com esse carro? Do jeito que ele tava ali mano, acho que ele bateu de lado hein Galera, a BMW tava aqui mano, no meu estacionamento Porque eu tava tentando deixar ela um pouco melhor né, pra aerodinâmica e tal Mas não consegui sem sucesso algum, tô pensando em trocar também a tração dela Levantei ela um pouco mais, coloquei esse aerofólio aqui, mas não deu em nada tá, ela continua daquele mesmo jeito Tô pensando em colocar ela em tração integral, mas vai dar um pouco de trabalho Se você não viu o vídeo dessa BMW aqui sendo reformada, também achei ela lá no ferro velho no leilão de carros usados Vou tá deixando o cardzinho ali pra vocês tá, então breve vai ter notícias dela aí Vamos aqui ao nosso Pagani Zonda 5i, é 5i que fala? Eu acho que é Olha só pra vocês verem, ele foi batido de lado esquerdo mano, porque o lado direito estão com as rodas Alguma coisa aconteceu né, vamos levar ele ali no Lava Jato, Rapidex, ver que cor que ele é Fazer uma restauração minuciosa, porque hoje vai sair um Pagani daqui da Microsoft Customs V12, acho que vai dar trabalho, é preta hein, hum, eu acho que eu vou botar a corzinha original dela Tá bonita hein, tá sem banco mano, os bancos devem ter voado junto com o dono Já dando aquela lavadinha aqui também, lavadinha interior, aí pô, pra ficar bonitinha Vamos levar ela pra oficina E hoje eu vou mexer nela na Baia 2, porque a Baia 1 tá a nossa BM, tá ligado? Essa BM tá pegando 40 mil visuos mano, pegou 40 mil visuos em 3 dias, meus parabéns, muito obrigado Se você não deixou o joinha lá, vai lá deixar o joinha e deixa o joinha nesse aqui também, beleza? Se você não conhece as playlists do Carmecânico mano, vai lá na playlist, tem mais de 90 vídeos aí pra vocês E vamos que vamos, vamos desmontar essa joia, partiu, recuperar E vamos, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É, galerinha. Suspensão ok. Eu tive que tirar aqui os eixos. Porque eu vou descer esse motor pra montar outro. Tá ligado? Aí eu coloquei eles ali e acabei tirando depois. Vamos comprar aqui as Wishbone. Que eu sei que é as Wishbone traseiro. Wishbone dianteiro. Vamos montar aqui essas molas. Montar tudo aqui. Montar a suspensão inteira. Pra gente já deixar isso aqui já também no jeito. Porque, mano... Qualquer coisinha errada que nós fizermos aqui não é dar PT nesse carro. Um carro chato, rapaz. Tô pensando aqui seriamente, mano. O que a gente pode fazer com esse motor. Vou montar ele, o V12 mesmo. Chunado da quebrada. E vamos ver do que ele é feito. Eu acho que vai dar bom, hein. O que vocês acham? O que é isso aqui? Ah, achei um ovo. Achei um ovo de Páscoa, velho. Eu não consigo pegar ele, não? Olha, mano. Que doideiro os easter eggs da Páscoa. Eu não tinha visto isso ainda, não. Não conhecia. Não dá pra pegar ele, não? Eu não ganho nada, não? Pô, aí não, hein. Eu fiquei curioso. Será que tem outro ovo de Páscoa por aqui, mano? Deixa eu ver no estoque. No estoque não tem ovo de Páscoa. Ah, mano. Deve ter uma pá de ovo escondido por aí. Será que se eu coletar tudo eu ganho alguma coisa? Deixa aí nos comentários. Pronto. Suspensão concluída com sucesso. Vamos esgotar o óleo desse bicho aqui. Que deve parecer mais grato. Vamos esgotar o óleo dele. Nossa senhora, tá preto, hein. Beleza. E vamos tirar esse V12, velho, daqui. Vamos tirar. Tem que tirar isso aqui, mano. Como é que eu faço pra tirar isso aqui? Escanão de descarga, bicho doido. Nunca mexi em Paganizonda, mano. Ou não, né? Em 2018 eu mexi. Em 2021 eu não tinha mexido ainda não. Pera aí. Como é que eu vou tirar esse escape daqui? Motor de arranque. Tem motor de arranque? Tem. Agora que é a hora. Eu sou especializado em BMW, Ferrari, em Porsche, em GTR. Agora isso aqui. GTR ainda toma uns pau de vez em quando. Porque a caixa de marcha dele é na traseira. Aí. Pera aí. Tira. Consegui tirar a caixa de marcha. Beleza. Agora eu vou ter que tirar o coletor, certo? Agora como que eu tiro esse coletor daqui? Ferrou-se. Vamos tirar esse coletor todo daqui. Eu acho que eu tirei nele daqui. Eu consigo retirar o motor. Eu acho. Não, eu acho que eu consigo tirar o motor já sem ele. Pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Colocar aqui. Beleza. Tirar o motor. Tirei. Ah, o cano de descarga ficou. Depois eu tenho que ver como é que eu vou tirar esse cano de descarga daqui. Mas isso é para daqui a pouco. Bacana. Tirei o nome do V12. É o V12MC20. E a gente vai mexer. Vamos montar um agora. Partiu. Partiu. Se inscreva no canal. 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 E a nossa BMW está aí. Estou doido de querer pegar mil quilômetros com ela. Mas está difícil. Vamos colocar aqui nosso Paganizonda. Motorzão Zica do Pantanal Matogrossense. Que acabamos de produzir com todas as peças originais. Vocês viram aqui. Originais não. Todas as peças tunadas. A maioria. Trilha de combustível aqui. Vermelhinha. Filtro de combustível também. Vermelhinho. Todas as bobinas de ignições. As velas também. Os pistões. Os coletores de escape. Então assim mano. O bagulho é insano. Vai ficar muito top. Vamos começar aqui já. A drenar as paradas aqui mano. Eu estou preocupado com esse escape. Ah tirei. Tirei. Beleza. Consegui tirar. Não me pergunte como. Mas eu consegui. Espera aí. Deixa eu tentar fazer aqui uma estripulia aqui. Eu preciso colocar outro escape desse. Será que tem dele tune? Tem dele tuneado. Caramba mano. Pega 6% a mais. Aqui. Pega 6% a mais de... Rapaz. Eu estou até vendo o que vai dar aqui mano. Esse carro vai virar uma bomba. Espera aí. Agora eu não consigo mais colocar. Ah sério isso? Esse carro veio com defeito de fábrica. Aí. Consegui. Beleza. Pronto. O que eu mais queria está aqui. Vou colocar aqui mano. As paradas aqui. Eu tenho que desmontar algumas coisas aqui né. Deixa eu ver aqui ó. Isso aqui eu tenho que drenar. Vamos sair drenando as paradas aqui. Porque querendo ou não. Precisa de dreno. Vamos drenar aqui. Sabe? Esse aqui está com cara de... Está destruído hein. Nossa. Está destruído. Esse aqui não freia mais não. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, motor concluído. A parte de trás está ficando nice, está ficando boa. Temos que colocar aqui também a bateria, que é muito importante. Assim, só para ligar mesmo. Só para ligar, vamos colocar aqui já a transmissão, o motor de arranque, os eixos de transmissão para catar os pneus traseiros e fazer zutututum. Não, zutututum não tem aqui não que é aspirado, mas está valendo. Vamos lá. Vou colocar aqui uma gearbox. Eu já falei para vocês no último vídeo o que é gearbox, né? Caixa de câmbio, caixa de marcha. Vamos lá, caixa de câmbio, zica do Pantanal Mato Grossense. Motorzinho de arranque para não deixar a gente ir na mão. Eixinho de transmissão. Beleza. Mais um eixo de transmissão aqui. Ok. Falta só colocar as rodas e que Deus abençoe a América. Vamos lá na frente, que na frente tem coisa para mexer. Temos que tirar aqueles radiadores dali. Ih, mano, está ficando bonito. Assim, a parte de fora ainda não. Mas já está dando para o gasto. Vamos tirar isso aqui. E aí Tem gente que fala assim, Nossa, Michael, você enche até o talo. Você não está vendo o máximo, não? Pois é, mano. Eu vejo o máximo. Só que na minha vida é o seguinte. Antes sobrar do que faltar. Entendeu? É isso aí. Então, Essa é a dica que eu dou para vocês. Beleza, mano. Concluí essa parte. Vamos colocar aqui agora os radiadores. Porque tem coisa para fazer ainda hoje, hein? Jesus toma conta. Aí, ó. Tem que colocar os intercoolers ali. Eu vou tentar colocar os intercoolers os mais tunados possíveis. E vamos ver o que faz. Beleza. Vou ter que levantar o carro para colocar o intercooler. Beleza. Intercoolers colocados com sucesso. Falta agora o que? Roda, Carenagem e marcha. E marcha não. Vocês entenderam. Liga, né? Liga, marcha. Entendeu? Vamos tirar esses trem tudo daqui. Está tudo vacaiado. O carro está todo destruído. Ah, não, mano. Eu acho que está faltando mais alguma coisa aqui. Sabe o que é? Tantos de combustível e bomba de gasolina, né? Porque, assim, sem combustível, não liga. Pelo menos esse aqui, não. Ainda mais com um V12 desse aqui. A capacidade pode ser de 150 litros, tá ligado? E não vai fazer diferença, não. É, eu fiz um vídeo aí. Eu acho que Bugatti versus... Ah, não vai sair. Vai sair ainda, mano. Que eu descobri que a Bugatti tem uma capacidade de litragem de 100 litros, né, mano? De 100 litros. Só que se você botar ela na velocidade máxima dela, ela acaba em 9 minutos. 100 litros de combustível. Você tem noção do que é isso, mano? É, tem combustível pra caramba, velho. Você já dói o rins, tá ligado? Mas está valendo. Vamos colocar aqui a bombinha de combustível. Beleza. Combustível OK. Agora vamos mexer na carenagem. Está bonito. Está feio, não. Vamos dar uma mexida na solda. Pegar a solda aqui. Utilizar o equipamento. Eu queria fazer... Eu queria tanto fazer isso aqui manualmente, mano. Quem sabe no próximo carro mecânico a gente não consiga, né, mano? Acho que vai ser... É lógico que os vídeos vão ser muito mais demorados, mas... Vocês entenderam. Vamos lá. Vamos mexer aqui também no interior. Dar aquela reformulada. Esse aqui é o limpa tudo. E esse aqui é o limpa nada. É, o limpa nada é pra não limpar nada. E o limpa tudo... Vocês entenderam. Beleza. Limpado com sucesso. Está tudo zero quilômetro. Tudo coisa mais bonita desse mundo. Mas temos que comprar peças para o Paganes Onda. Nossa, então tem vários faróis com várias paradas, com várias entradas. E eu vou escolher as melhores aqui. Espera aí. Acho que comprei tudo. Vamos colocar aqui. Fibra de... Mano, eu amo fibra de carbono. Sério. Amo. Acho coisa muito linda. Muito linda. Qualquer dia desse eu vou ter um carro com fibra de carbono. Se Deus abençoar. E se vocês deixarem o joinha, né? Porque se vocês não deixarem o joinha, esse carro com fibra de carbono vai demorar. Mas vamos lá. Comprar. Receba. Receba, papai. Agora vamos botar as rodas. Beleza. Vamos às compras então da Rodita. Rodita, eu vou colocar essa mesma roda aqui que eu achei ela muito bonita. Eu acho que vai casar muito bem com esse carro. Um aro 19 e duas aro 20. Beleza. Comprada. Agora vamos aqui nos pneus. Esse carro, galera, tem pneu slick automático. Slick de fábrica. Vou colocar com as targinhas. Ou não? Vou botar com as targinhas. 2, 19, 335. Caramba. Grande, hein? Pronto, rapaziada. Agora está tudo no esquema, tudo no jeito, tudo chique no último. Vamos colocar essas rodas aqui para ver o que que pega. 335. É as traseiras. Para dar conta da puxada da aeronave. Não, mano. Ficou parecendo o carro do Batman, mano. Comenta aí embaixo. Não for. Para quem não sabe, eu já fiz um carro do Batman aqui, mano. E ele pegou mais de quilômetros por hora. Eu não vou falar quanto que é, mas vai no cardzinho ali que você vai ver. Tem uma playlist aí com 300 vídeos. Um deles é o do Batman. Ae, papai. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Pretão assim, rapaz. O Batman andando de zonda. Eu nem sabia. Olha. Se liga. Só que eu não vou deixar dessa cor, não. Infelizmente. Vamos dar uma alinhada aqui. Papum, pirulito. Esse ronco desse V12 aqui, mano. É um dos roncos mais bonitos que tem no Kamekame. Serão. Todo mundo fala. Não sei vocês. Deixa aí a nota de vocês aí. Ó. Beleza. Alinhado. Vamos ali colocar a cor. Cor. Deixa eu ver se tem alguma cor especial. Se tem, eu nem vi. Nossa senhora. Nossa, amarelinha. Assim, hein? Olha. Não, mas... Olha. Azulzinho. Que cor que eu coloco esse pagano, mano? Vou botar é branco. Vou botar é branco. Ah, assim, ó. Assim, eu acho que fica mais a cara da riqueza, hein? Eu podia ter colocado essa traseira aqui também de fibra de carbono, mas eu decidi colocar da cor do carro. Que viagem, mas tá valendo. Ficou bom. Então, branquinho, papo, um pirulito. Coisa linda. Vamos mexer no interior da joia. Não tem banco. O volante eu já até sei qual que é. Aí vocês falam, é o do Zonda, mano. Esse velho, esse volante com RPM no meio eu acho muito lindo. Porque comenta aí o que vocês acham do volante do Paganizonda. Eu acho muito top esse bagulho do RPM no meio do volante, mano. Assim, tem gente que não vai gostar, mas eu acho muito top, tá ligado? Vou colocar uns banquinhos bege. Não, vou botar os vermelhos mesmo das ondas, vai. Os vermelhos dos ondas é bonito. Aí, pai. Olha lá. Ah, se liga. Deixa eu entrar. Olha isso, mano. Ah, me respeita, velho. Olha. Vamos dar uma ligada. É, tem alguma coisa no carro. Não está funcionando, não. Agora, o que é? Eu não sei. Tem algo que não está funcionando. Pera aí. Por que esse carro não está funcionando? Ah, o ECU, velho. O ECU. Esqueci do ECU, mano. Aqui, ó. Eu lembrei agora. Falei, velho. Deixei escapar um ECU. Acontece, mano. Tião, acontece. Melhor família. Sabe disso. Aí, ó. Boa. Eu vou ver se vai ligar agora. Vamos levar no Dinamonso? Se de lá a gente já vai para o pau quebrana. Isso é um som para os meus ouvidos. Vamos ver. Vamos ver. Pendência na barra estabilizadora. Eita. Está faltando uma bieleta aqui, hein. Está faltando a bieleta. Espera aí. Espera aí. Lá vai nós voltar lá para a oficina. Espera aí. Esqueci da bieleta, velho. Acontece, gente. Acontece. Como é que está funcionando? V12. Bruto. Nós comprou ele para os 61 mil, não foi? Aí, bieleta, ok. Nós comprou para os 61 mil. Vamos ver quanto está valendo. 447, pai. 66 que nós compramos. 447. Eu ganhei quase 300 mil nessa reforma. Me respeita. Me respeita. Receba. Vamos prosseguir. Ele tinha 800 cavalos de fábrica com 730 mil. 1 milton metros de torque. E agora? Vai ter o quê? Nossa, olha esse homem. 1.495 cavalos com 1.200 e 630 mil. 1 milton metros de torque. Mano, esse carro vai andar. Comenta aí quantos quilômetros por hora vocês acham que ele vai chegar, porque é agora. Pediu para me verificar um fluido aqui, mano. Eu esqueci de deixar esse fluido aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Galera, recadinho básico para vocês. A partir do dia 16, mano, às 16h30, a gente vai abrir uma live lá na Trovo, beleza? Vamos voltar às lives. E eu conto muito com vocês, beleza? Vai ser aí de segunda a sábado, às 16h30. Então, corre lá e eu te espero lá, beleza? É nóis. Quantos quilômetros por hora vocês acham que essa criança pega? Vamos ver agora. Vamos lá. Na mão, viu? Na mão. Nossa, mano, é muito alto. Mano, 560 quilômetros por hora. Eu acho que eu vou pegar o jogo de pneu desse carro e vou colocar na BMW. Deixem aí no joinha e deixem nos comentários o que vocês acham. Que ela estava muito na mão. Esse carro está muito na mão, muito na mão mesmo. Comentem aí o que vocês acham. Curtiram ela? Nossa, eu apaixonei. É nóis. Acompanhe aí as playlists dos outros vídeos. Valeu. E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar.